A guerra entre os Autobots e os Decepticons se agrava, enquanto eles lutam para recuperar os valiosos Minicons. O lado vencedor será aquele que recolher mais Minicons. E se os Decepticons forem vitoriosos, então Megatron e seus Minicons corrompidos controlarão o universo. A única chance da Terra para um Cosmo Pacífico é Optimus Prime e os Autobots destruir os seus inimigos. Agora, preparem-se para uma nova batalha. Os Autobots começaram a perder batalhas desde que os Decepticons roubaram o Star Saber deles. Eles tentaram esconder, mas eu sabia que isso ia cobrar um preço de todos. Você está bem, Optimus? Estou. Meus sistemas estão normais. É, estou nuvem folha. Me sinto ótimo. Eu acho que já era. Os Decepticons têm o Star Saber e também estão em maior número do que os Autobots. Transformers. Conspiração. Eles têm que ser derrotados. Pena que o Hotshot não conseguiu manter o Star Saber. Eu sei. Consegui! O Star Saber é meu! Billy! Fred! Foi mal. Eu nunca pensei que seria tão fácil derrotar os Autobots. E foi muito fácil pegar os Minicons. Era sempre uma luta encontrá-los. É melhor não culpar o Megatron por isso. Se alguém tem culpa, eu acho que é você, Demolishan. Você não foi de muita ajuda pra nós. O que você disse? O Star's Queen tem razão, Demolishan. O seu trabalho tem ficado um pouco abaixo da média. Você tem que se cuidar. Com esses três Minicons, nós não temos mais nada a temer. Quando se juntam, eles criam a espada Star Saber! Que cretino arrogante. Aposto que ele é que vai causar a ruína dos Decepticons. Pode deixar. Eu vou baixar o manual estratégico do seu computador. Normalmente, eu não deixo os outros acessarem os meus arquivos. E se você planeja atacar o Star's Queen, eu não quero tomar parte. Mas ele pode usar o Star Saber contra mim. Vai ter que se virar sozinho. Ih, rapaz, esqueci. Deixei o feijão no fogo. Não olhe pra mim. Eu sou imparcial. São todos uns covardes. Você vai adorar a insolência do Star's Queen, Megatron? Chega! Oi, senhor! Não se preocupe. O Star Saber logo estará em boas mãos. Eu garanto. Se o Sideways não fosse um traidor, o Star Saber não teria sido tirado das minhas mãos. Hotshot! Vocês são malucos, hein? Fizemos você rir. Te pegamos! Ai, Hotshot, desculpe o que a gente disse. É... Ô, gente, vocês não têm que me pedir desculpas. Eu me sinto 100%. É um, é dois, é três! Que bom que você se alegrou. Ah, eu só tava pensando como pegar o Star Saber de volta. É, não vai ser fácil, não. Nem me fala. Guarde sua opinião pra você, otário. Responda, Hotshot. Detectamos um novo sinal minicom. Que hoje? Tenho que trabalhar. Boa sorte! É isso aí, cara! Não vou te conhecer! É isso aí, vai lá! Obrigado, gente. A visibilidade aqui é virtualmente zero. Essa área é famosa pelo nevoeiro. Você se acostuma. Não esqueça, Smokescreen. Estamos captando o sinal minicom alto e claro. Com ou sem nevoeiro, vamos continuar procurando. Vamos nos separar. Smokescreen e alerta vermelho, vocês vão juntos. Eu procuro com Hotshot. Até mais tarde. Sim, senhor! E nós procuramos daqui. Não tô conseguindo ver nada. Para de reclamar. Se separem e procurem um minicom. E tentem não se perder. Pode contar comigo, senhor. Vou segurar firme o Star Saver. Eu cuido de tudo. E se os automotos aparecerem, eu cuido deles. Quer seguir com o programado, Star Scream? Está começando a irritar o meu sistema. Processa isto. Você já era. Já chega. Eu estou cheio de você. Você não falaria tão grosso se não estivesse com essa espada, Star Scream. Qual tem a formação, os dois?